Música Bem pessoal, venho-vos falar de Cristina Ferreira que anda a ser bastante atacada pois ela ficou fula com toda a bronca em torno do Bruno de Carvalho no Big Brother Famosos. Sem dúvida que o Bruno de Carvalho foi a galinha dos ovos de ouro para a TVI neste BB Famosos e terá sido ela que o terá convencido a entrar no reality show. Só que lhe passaram o pano em demasia e o que normalmente acontece não se passou e as coisas correram mal. A Cidadania e Igualdade de Género apresentou uma queixa no Ministério Público, já perderam algumas publicidades e existem ainda várias queixas. A TVI ficou mal na fotografia e Cristina Ferreira tem sido muito criticada nas redes sociais e uma fonte próxima garantiu à TV+. Não foi fácil apresentar a gala e agora tem de enfrentar esta onda de críticas. Ela estava muito nervosa, nunca a tinha visto assim porque a Cristina é sempre muito segura. Mostrou estar muito aborrecida e houve um momento em que parecia que a voz lhe faltava. A postura das mãos atrás das costas não é normal nela. Uma amiga da patroa da TVI disse São estas as palavras destas fontes e em relação ao que a Cristina Ferreira está a viver e está a passar com esta situação toda do Bruno de Carvalho. É isto pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho